Olá pessoal sejam bem-vindos ao nosso canal no vídeo de hoje vou mostrar a vocês o que estamos utilizando em nossas orquídeas para ter esses resultados orquídeas mais vigorosas e muitas aças florais e nada mais é pessoal do que esse produto aqui ó o fertilizante foliar misto ceacrópia pessoal quem acompanha o nosso canal desde o início sabe que até alguns meses atrás nós não éramos adeptos de nenhum tipo de adubo ou fertilizante em nossas orquídeas até porque nós nunca havíamos sentido essa necessidade mas de um mês para cá pessoal nós resolvemos testar esse fertilizante foliar por ser um produto muito bem avaliado por quem faz o uso do mesmo e por que isso pessoal em primeiro lugar por mera curiosidade visto que seja timos bons resultados com os cuidados básicos que oferecíamos as nossas orquídeas imaginamos o que poderíamos conseguir então fazendo uso de um bom fertilizante e depois os resultados do nosso teste poderá auxiliar outros cultivadores de orquídea a optar ou não pelo uso desse fertilizante em suas orquídeas pessoal o ceacrópia é um fertilizante foliar misto a base de alga vou deixar o nome da alga passando na tela aí pra vocês essa alga é encontrada no mar do atlântico norte e possui sua formulação 58 elementos entre eles pessoal carboidrato e de forma bem simplificada pessoal o que esse fertilizante faz é tornar sua planta mais forte e mais produtiva lembrando que isso aqui pessoal é um fertilizante tá e não adubo para quem não sabe a diferença o adubo é de é derivado pessoal da mas da matéria orgânica natural e ajuda na nutrição do solo já o fertilizante é em geral composto sintético e serve de comprimento nutricional aos adubo agindo diretamente na planta o pessoal o ceacrópia é vendido em embalagem de 1 ou de 5 litros embalagem de um litro produto custa em torno de 100 a 150 reais esse frasco pequeno de 100 ml fracionado pessoal nós adquirimos ele no mercado livre via internet o que achamos bem interessante porque nós não queríamos comprar um litro do produto só para testar além de que um litro do produto pessoal é muita coisa já que nós vamos utilizar apenas um ml do produto para um litro de água então rende muito mesmo e por isso que não optamos comprar uma quantidade maior faz cerca de quatro meses pessoal que estamos utilizando esse fertilizante em nossas orquídeas e para nossa alegria o resultado que estamos tendo é esse que vocês estão observando aí orquídeas mais robustas folhas mais vistosas raízes mais saudáveis nós observamos também pessoal que elas se desenvolveram ainda mais ou seja ficaram mais fortalecida produzindo uma carga maior e melhor de flores como vocês estão vendo pessoal muitas das nossas orquídeas estão floridas e com haste floral e várias delas vindo com duas hastes simultâneas como vocês podem observar de um mesmo piseu do bulbo surgiram duas hastes aqui também pessoal mesma coisa nessa orquídea também ó de um mesmo piseu do bulbo duas hastes brotado nele e aqui pessoal como vocês podem observar também o mesmo piseu do bulbo duas hastes simultânea e aqui também pessoal duas hastes simultânea no mesmo piseu do bulbo e a gente observou pessoal que a partir do momento que a gente começou a utilizar o ceaclope isso começou a ocorrer bastante é isso pessoal nós atribuímos não só ao ceaclope mas também a canela em pó que nós sempre mencionamos em nossos vídeos que além de um excelente fungicida natural também ela estimula o surgimento de aces florais nas orquídeas agora pessoal eu vou mostrar a vocês como faço aplicação do ceaclope em nossas orquídeas é muito simples pessoal basta utilizar algum tipo de medidor como esses aqui inclusive pessoal esse medidor aqui ele é bem comum e vendido geralmente em kit porém pessoal eu vou utilizar o menorzinho até porque ele mede de um ml caso vocês não disponha desse kit poderá estar utilizando de uma seringa também no caso essa seringa eu eu adquiri quando eu comprei o remédio xarope até porque ela vem como medidor aí pessoal vou pegar o medidor de um ml que é um líquido bem espesso e depois de ter feito isso eu vou pegar um litro de água na qual já deixei separado aqui e vou inserir nesse um litro de água a quantidade de um ml de ceaclope e vou inserir nesse um litro de água a depois de ter feito isso eu vou diluir aqui com o auxílio de uma colher depois pessoal é só inserir dentro de um borrifador inclusive pessoal alguns dizem que ele tem o cheiro de peixe na verdade o cheiro remete ao cheiro de alga mesmo tá então pessoal eu vou começar a pulverização pelas minhas orquídeas que estão junto ao pé de amora como vocês podem observar elas estão molhadas mas seria interessante que antes de qualquer pulverização com adubo ou fertilizante que as plantas sejam molhada primeiro para depois fazer esse tipo de pulverização é esse tipo de pulverização no caso pessoal vocês podem pulverizar todo o corpo da planta exceto as flores e eu recomendo que seja pulverizado o verso e o anverso da folha ou seja a frente e atrás da folha pulverize também as raízes se for possível tá pessoal no caso aqui como a minha está no pé de amora elas estão expostas não dá para pulverizar mas se for possível eu recomendo que pulverize também as raízes essa aqui pessoal também do mesmo modo se possível as raízes os pesos do bulbo na frente e atrás das folhas só não pode pulverizar as flores tá aquelas que estiverem no vaso como esse exemplo aqui pessoal que eu recomendo que pulverize o substrato principalmente o substrato e as folhas pessoal qual seria o melhor horário para fazer a pulverização pulverização eu recomendo que essa pulverização seja feita depois das seis horas da tarde estou fazendo essa pulverização agora porque o meu melhor horário para fazer o vídeo é agora mas essas pulverizações pessoal tem que ser feita depois das seis da tarde ou logo pela manhã depois das seis horas da manhã e pessoal e qual seria o intervalo da pulverização o intervalo seria a cada 15 dias e pessoal e quanto ao uso da canela em pó a gente gosta de aplicar na nossa orquídea durante um intervalo de cada três meses e a gente faz aplicação dessa maneira no caso se a orquídea estiver no vaso a gente polvilha sobre os substratos dessa maneira caso a orquídea esteja em algum toque semelhante a esse a gente polvilha nas raízes e pessoal vale lembrar que nós continuamos sempre com os mesmos cuidado básico colocando em prática todas aquelas dicas que passamos anteriormente em outros vídeos o se a copo é apenas um cumprimento a mais que nós resolvemos testar e gostamos bastante do resultado por isso resolvemos trazer também para vocês mais esta dica então é isso aí pessoal se vocês gostaram do vídeo deixe o seu like escreva nos comentários se você ainda não inscrito se inscreva no nosso canal muito obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo se Deus permitir e aí